Pai Beto, o senhor pode me atender à distância? É possível me dar uma consulta pelo WhatsApp ou me dizer o que eu devo fazer aqui na minha casa, o que eu devo fazer no meu comércio, o que eu devo fazer na minha vida? Por que eu não posso te atender à distância? Muitos irmãos me procuram no dia a dia pedindo um atendimento à distância e é uma situação muito complicada. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui para falar a respeito para vocês. Mas, antes de dar continuidade, para você que está chegando agora, eu sou Beto Ângeles, sacerdote umbandista do terreiro de Umbanda Jardim do Céu, que fica em Diadema, São Paulo. E esse vídeo é a expressão da minha opinião, da minha prática doutrinária, da minha prática interna do terreiro, é a expressão da minha opinião e não reflete prática de nenhuma doutrina específica ou de nenhum outro terreiro que tenha influenciado diretamente nos meus trabalhos. Vamos lá? Atendimento à distância. E aí? Como que funciona, né? As pessoas entram em contato, me chamam lá no WhatsApp, falam, oi, tudo bem e tal, peguei seu WhatsApp, não tem problema, eu deixo lá disponível para contato. E aí a pessoa fala assim, ah, eu preciso de ajuda. Ok. O que você precisa? Ah, eu preciso que reze por mim. Sem problemas. Eu pego o nome da pessoa, a data de nascimento e rezo pela pessoa. Sem problema nenhum. Ah, coloco o meu nome nas suas firmezas, pedindo ajuda, pedindo prosperidade. Ok. Coloco, me dá o seu nome, sua data de nascimento e eu vou colocar. Vou trabalhar em seu benefício. Porém, algumas pessoas vêm com casos mais complexos. Por exemplo, às vezes a pessoa me procura e diz assim, olha, eu não consigo ter um relacionamento com alguém. Eu não consigo ter um namorado, uma namorada. Eu não consigo ter um relacionamento. Sempre dá errado. Eu queria entender o que está acontecendo, eu queria que você me ajudasse. Veja só, esse tipo de situação, ele é muito mais complexo do que uma simples reza ou um simples atendimento, aí, colocar um nome na firmeza ou algo do gênero. É o tipo de atendimento que é preciso saber exatamente o que está acontecendo. E pode parecer esquisito isso, mas a gente não pode confiar no que a pessoa está nos dizendo. Por que não? Porque a pessoa vai nos dizer aquilo que está do ponto de vista dela e não a verdade. Eu tenho um grande amigo que me fala que existem três lados da verdade. A verdade de um lado, de uma das partes, a verdade da outra das partes e a verdade real. Então, quando alguém me procura para dizer, olha, não estou conseguindo ter um relacionamento, essa pessoa está me contando uma das verdades. Ainda existem duas verdades ocultas aqui, que eu preciso compreender antes de trabalhar com a pessoa. Então, é preciso que a pessoa vá até um terreiro e converse com um guia espiritual. Esse guia espiritual, ele vai olhar a situação da pessoa e vai verificar se esse problema da pessoa é um problema kármico, se esse problema da pessoa é um problema energético, se esse problema da pessoa é um problema de personalidade. Ele vai entender o que está acontecendo e vai auxiliar a pessoa. E com relação a casa, a trabalho. Antes de eu falar de casa ou de trabalho, não esquece, aproveita que você está aí assistindo, deixa o seu like para a gente, é muito importante. Se inscreve no canal, ativa o sininho com todas as notificações para que você seja notificado dos nossos próximos vídeos. E deixe seu comentário aqui, é muito importante seu comentário para nós. Vamos lá, a pessoa me procura e fala assim, olha, as coisas na minha casa não estão indo bem, é uma desarmonia, é uma briga, acontece isso, acontece aquilo. Você pode me ajudar? Não. Não, não tem como, né? O que eu posso fazer para você é rezar e pedir para Deus para que Ele interceda por você. Mas eu não tenho como fazer um trabalho específico para você, porque eu não sei o que está acontecendo. E quando você me fala o que está acontecendo, não vale nada. Por quê? Porque é uma das verdades ainda, existem duas ocultas aí que a gente não sabe. Então o ideal é passar com o guia espiritual, é conversar com o guia espiritual. Às vezes a pessoa fala assim para mim, ah, me ensina uma receita para fazer tal coisa aqui na minha casa, para fazer para mim. Eu não posso passar uma receita para você. Você por acaso entra em contato com o médico pelo WhatsApp e fala para ele, me passa uma receita para labirintite, por exemplo. Ele fala, não, a gente tem que fazer os exames primeiro, tem que ver se é isso. Eu não posso ir te dando um medicamento controlado para tal situação sem antes examinar e descobrir se é isso mesmo. Eu preciso de exames. E aí ele vai pedir exames. Você quando vai no médico, você fala os sintomas e ele não acredita em você. Você fala os sintomas e ele verifica isso através dos seus sinais. Ele verifica ali os seus sinais vitais, ele pede exame de sangue, ele pede exame de imagem. Ele verifica. Não adianta você chegar no médico, por exemplo, e falar assim, oi doutor, eu tenho uma gastrite crônica, o senhor pode me receitar, fazer uma receita aí de algum remédio legal para isso? Ele vai falar, não, peraí, vamos pedir os exames e ver se você realmente tem essa gastrite. É a mesma coisa no terreiro. Não adianta você entrar em contato comigo falando assim, olha, eu tenho esse problema, me receita um banho aí. Não, eu não posso te receitar um banho. Eu não posso. Você tem que conversar com o guia espiritual. O guia tem que entender o que está acontecendo com você. Ele tem que compreender qual é a sua verdadeira situação e o que é necessário para resolver isso. Então não adianta falar comigo, não adianta se irritar, né? Porque às vezes a pessoa fica irritada. Manda mensagem e fala assim, ah, você não me atende. Espera aí, não é que eu não te atendo. Você não está falando nada com nada. Você está me falando aqui um monte de coisa e querendo que eu dê solução para a sua vida. Eu não dou solução para a sua vida. Eu posso até te ouvir, eu posso colocar seu nome nas orações. O que mais eu posso fazer para você? Nada. Nada. Eu passo o meu contato, muitas vezes, nos canais, tanto aqui no canal do YouTube quanto lá na minha plataforma, para poder tirar dúvidas de vocês. Então se você me procurar e falar assim, olha, eu assisti a sua aula sobre orixás e eu queria entender como é que funciona isso, isso e isso, eu vou te explicar com o maior prazer. Se você entrar em contato e pedir para eu colocar o seu nome nas orações, eu vou colocar com o maior prazer. Mas não adianta fazer contato pedindo para ser atendido à distância. Não adianta fazer contato pedindo para eu adivinhar o que você tem e te dar uma receita de alguma coisa. Não adianta. Isso não vai acontecer, não vai rolar. Ah, mas eu não tenho terreiro perto de casa. É, é uma pena. Muitas pessoas não têm esse privilégio de ter um terreiro perto de casa. Mas quem realmente quer, quem necessita, corre atrás. E a questão é essa. Correr atrás não quer dizer entrar em contato comigo ou com qualquer pai de santo que seja e achar que ele vai resolver os seus problemas. E é esse tipo de pessoa que cai na ladainha de charlatões que cobram para fazer o atendimento. charlatões que vão tirar o seu dinheiro e não vão fazer nada por você. Então, tem que tomar muito cuidado. Se você é o tipo de pessoa que fica mandando mensagem no WhatsApp, procurando pai de santo, mãe de santo, pedindo para te atender à distância, pedindo para falar o que você tem ou para fazer algo por você, tome cuidado. Você é um grande candidato a cair em um golpe de charlatões que vão te enganar, vão tirar o seu dinheiro e você não vai ter nem o que fazer. Você não tem nem onde reclamar. Bom, é isso, gente. Não esquece de deixar o like de vocês. Não esquece de compartilhar aqui. Deixa eu ajustar aqui para eu poder... Isso. Não esquece de deixar o like. Não esquece de compartilhar. Não esquece de deixar o seu comentário, que é muito importante. E nos vemos no nosso próximo vídeo. Tá certo? Um grande abraço. Axé.